Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas que tu pode usar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe parte do seu dinheiro na Bolsa e consegue potencializar a sua rentabilidade com segurança, lucrando não só quando as ações estão em alta, mas também quando as ações estão em queda. Porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente o investimento em ações. E o tema do episódio de hoje é rentabilidade não importa. Porque é que isso não faz diferença na tua evolução, na tua construção de patrimônio e onde que tem que estar o teu foco. Por que a gente investe o nosso dinheiro? Porque em alguma medida a gente quer passar por um processo de enriquecimento. Cada um tem um próprio objetivo, tem gente que não sabe ainda com clareza qual é o seu objetivo, não tem problema nenhum, mas se tu investe é porque tu quer enriquecer em alguma medida. Só que qual é o fator que garante, que te mostra, que mede a velocidade do teu processo de enriquecimento? De qualquer pessoa. A maioria das pessoas diriam o que? Rentabilidade. Só que a rentabilidade nua e crua, ela não importa. Quando tu investe o teu dinheiro, esquece a rentabilidade. Sabe por quê? Porque olha só, imagina que agora, se tu for investir na poupança, for deixar o dinheiro parado na poupança, a poupança está rendendo quanto? 1,4% ao ano. Na verdade, esse não é o real rendimento, não é a rentabilidade real da poupança. Tu vai entender, ficando comigo aqui até o final. Essa é uma rentabilidade superficial. É a rentabilidade que se chama de rentabilidade nominal. Se tu, por exemplo, vou investir na Bolsa de Valores e digamos que eu tenha uma rentabilidade média de 10%, 15%, 20%, 5%, essa rentabilidade não retrata a verdade. Essa rentabilidade não diz como que está a velocidade do teu processo de enriquecimento. Isso por quê? Porque essa rentabilidade nua e crua que a gente enxerga, o número, poxa, quando tu olha uma manchete, por exemplo, tu acompanha a notícia. No ano de 2019, as ações subiram em média tanto por cento. A velocidade do teu enriquecimento não foi aquele percentual. No ano tal, a poupança subiu tanto por cento. Teve uma valorização de tanto por cento. No ano tal, o título público tal teve uma valorização de tanto por cento. Não importa isso tudo. Por quê? Porque essa é a rentabilidade, esse é o rendimento nominal. O que significa rendimento nominal? Nominal significa um número. Então, é o rendimento nua e crua. Só que o nua e crua não diz nada. Por quê? Porque existe um monstrinho chamado inflação. Um monstrinho porque já foi a época em que a inflação foi monstruosa aqui no Brasil, mas isso pode voltar a acontecer. Mas o que é essa tal de inflação? Que todo investidor tem que estar de olho nisso para ver quanto que realmente está tendo de rentabilidade. Quanto que é a sua rentabilidade no fim das contas. O que é inflação? Seguinte, para eu te explicar de uma forma bem simples. Hoje tu vai no supermercado com cem reais. Tu compra uma sacolinha de coisas. Dez anos atrás, vinte anos atrás, tu ia no supermercado com cem reais e enchia o carrinho. Por que que tu enchia o carrinho e hoje tu pega só uma sacola de coisas? Porque as coisas, tudo que a gente consome no dia a dia, aumenta de preço com o passar do tempo. Aumenta de preço com o passar do tempo. Então, cada vez mais, a gente pode dizer que o nosso dinheiro vale menos. Por quê? Porque a gente compra menos coisas com a mesma quantidade de dinheiro. Faz sentido? A inflação é um índice, é um indicador que mede o quanto tudo que a gente compra, tudo que a gente consome no dia a dia, aumenta de preço. Na média. Então, poxa, quanto que o combustível aumentou? Quanto que os alimentos aumentaram de preço? Quanto que as mensalidades das escolas aumentaram de preço? Tudo isso se coloca em uma cesta e se mede quanto, em média, as coisas aumentaram de preço. O nome disso é inflação, tá? E aí, olha só. Essa inflação tem várias maneiras de calcular a inflação. Mas a inflação que é considerada o índice de inflação oficial do Brasil é o que, algumas vezes, se tu começar a ler um pouco mais sobre investimentos, tu vai ler a sigla IPCA. O que significa IPCA? Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Na prática, o que significa? É o índice de inflação oficial do Brasil. É um índice que é calculado pelo IBGE, tá? E o IBGE, ele fala o seguinte, todo dia, 21 de cada mês, ele vai às ruas, nas principais regiões metropolitanas do país, e vê como que tá o preço de tudo que é consumido por famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, tá? Nas principais regiões metropolitanas do Brasil. E ele compara com o mês anterior. E vê, poxa, quanto que tava o feijão e quanto que tá o feijão agora? Quanto que tava o combustível e quanto que tá o combustível agora? Quanto que tava a mensalidade das escolas e quanto que tá agora? E aí ele calcula quanto, mais ou menos, as coisas aumentam de preço. O nome disso é inflação. E isso é extremamente importante, porque só vai conseguir ver o quanto tu tá enriquecendo com o passar do tempo, a velocidade do teu enriquecimento, se tu tiver olhando pra tua rentabilidade real, não pra tua rentabilidade nominal, tá? Vou te dar um exemplo muito claro, tá? 2015. 2015. 2015. O que aconteceu com a inflação? A inflação no nosso país, aqui no Brasil, foi de 10,67%. Isso aconteceu em 2015, 5 anos atrás. Quanto que a poupança rendeu naquele ano? Aproximadamente 8%. Quando eu olho com os olhos pra esse número de forma crua, o que que eu penso? Opa, rendeu 8%. Poxa, a poupança deu uma boa rentabilidade. Porque no momento que a gente tá conversando agora, o que acontece? A poupança tá rendendo 1,4%. Só que, quanto que foi a inflação lá em 2015? 10,67%. Então, vamos fazer uma continha simples aqui? Olha só. O investidor foi lá, uma pessoa que tinha dinheiro, ela foi lá e decidiu se pagar primeiro, decidiu aportar e investir uma parte do seu dinheiro. Ela foi lá e colocou na poupança. Na poupança, a rentabilidade foi 8%. Então, seu dinheiro cresceu 8%. Só que tudo que ela consome no dia a dia, na média, cresceu 10,67%. Ou seja, digamos que ela investiu 10 mil reais, tá? Passado um ano, na poupança, ela tinha quantos reais aqui? Se rendeu 8%, ela tinha 10.800 reais. Só que, foca comigo, o que ela comprava com 10 mil reais no início do ano, ela tinha que pagar para comprar as mesmas coisas? Se subiu 10,67%, quase 11.100 reais. Na prática, ela tinha, ela comprava a mesma coisa que ela comprava com 10 mil reais no dia 1º de janeiro de 2015, No dia 31 de dezembro de 2015, ela tinha que pagar, não 10 mil para comprar as mesmas coisas, tinha que pagar 11.067 reais em média, tá? Em média. Por quê? Porque a inflação é justamente o quanto aumentou de preço tudo isso. Ou seja, mesmo ela tendo um rendimento nominal, que é o numerozinho cru que a gente enxerga ali, um rendimento de 8%, tudo que ela comprava subiu mais. Ou seja, mesmo investindo, ela estava perdendo dinheiro de forma real. Isso é o que se chama de rentabilidade real. Quanto que é a rentabilidade real? A gente faz uma conta simples e identifica. É a rentabilidade nominal, ou seja, a rentabilidade do investimento, aquele número que aparece lá, menos a inflação. Então, foca comigo, adianta alguma coisa um investidor ter uma rentabilidade de 20% em um ano? Se a inflação for de 25%? Não. Não adianta absolutamente nada. Por quê? Porque o dinheiro dele cresceu 20%, só que tudo, o preço de tudo cresceu 25%. Ele tem mais dinheiro em números, mas esse dinheiro vale menos. Ele compra menos coisas no fim do ano do que ele comprava no início do ano. É justamente por isso que o investidor sempre em alta, ou seja, aquele investidor que tem uma parte do seu dinheiro investido na Bolsa, combinando investimentos, tendo investimentos que se valorizam, as ações que se valorizam em momentos específicos, tendo outros investimentos que se valorizam quando as ações vão mal, mas esse, o investidor sempre em alta, para ele conseguir lucrar, independentemente do cenário, independente se as ações estão subindo, se estão caindo, independente se a economia está em crise, se está em crescimento, ele também tem que ter investimentos da renda fixa. Porque existem investimentos da renda fixa, que poucas pessoas investem, que protegem o investidor da inflação e que sempre rendem acima da inflação. Por isso que uma parte tem que estar nisso. Por isso que não tem que se investir todo o dinheiro na Bolsa. Porque se eu investir todo o dinheiro na Bolsa, eu não consigo ter esse nível de segurança. Eu não consigo ter esse nível de certeza de que eu vou ter uma rentabilidade real. E não apenas uma fantasia de uma grande rentabilidade nominal. E a gente não pode esquecer que pouco tempo atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente teve um período de hiperinflação no Brasil. Antes do plano real, não se conseguia controlar a inflação. Entende? Naquela época, isso aconteceu, não quer dizer que não vai voltar a acontecer. Pode voltar a acontecer. Tá? Mas naquela época, tudo subia muito de preço. Poxa, a inflação chegava a 100% em dias, em semanas. E é justamente o que aconteceu na Venezuela há pouco tempo. A inflação deu 1 milhão por cento. Ou seja, se tu juntasse notas de Bol... Olha só que ponto chegou. Se tu acumulasse notas de Bolívares venezuelanos, cédulas de dinheiro, tu acumulava uma pilha que dava o tamanho de um papel higiênico. Aquela pilha de dinheiro não comprava o papel higiênico na mesma altura, no mesmo tamanho. Pra tu ver o quanto a moeda se desvalorizou. Isso pode sim voltar a acontecer aqui no Brasil. Não tenha dúvidas disso, que pode voltar a acontecer. Por isso que tu tem que te proteger sempre da inflação. E alguns investimentos são estrategicamente colocados com base nisso. Mas olha só, a pergunta que eu te faço é... Qual que tá sendo a tua rentabilidade real? Quanto que tu tá tendo da rentabilidade acima da inflação? Eu quero que tu coloque agora nos comentários pra mim... Coloca aí, onde que tu investe teu dinheiro hoje? Onde que tá o teu dinheiro hoje? Porque daí eu vou conseguir te ajudar melhor e calcular contigo. Pra gente ver quanto que tá sendo a tua rentabilidade real. Coloca aí pra mim então nos comentários, onde que tá o teu dinheiro hoje investindo. Se possivelmente esse ano tá investindo somente em ações, aí não tem nem como a gente calcular porque a tua rentabilidade tá negativa. Porque o investimento em ações tá negativo em 2020, tá? Precisamente por isso que o investidor sempre em alta também nunca investe somente em ações. Porque senão ele fica à mercê do que tá acontecendo com as ações, tá? Mas, olha só, algumas pessoas investem na poupança. Investindo na poupança, quanto que tá a rentabilidade da poupança hoje? A rentabilidade da poupança hoje tá em 1,4% ao ano. 1,4% ao ano. Só que se a gente for olhar quanto que tá a inflação em 2020, a gente percebe o seguinte, olha só. Nos últimos 12 meses, tá? Não é em 2020, mas nos últimos 12 meses a inflação tá em 3,14%. Vou até pegar um papel e caneta aqui pra eu anotar tudo isso. Então, a inflação tá em 3,14% nos últimos 12 meses, tá? Quem tá investindo na poupança tá tendo uma rentabilidade nominal, lembra? Nominal de 1,4%. Então, olha só. Fazendo uma continha rápida aqui, eu tô ganhando 1,4% e tudo que eu compro no dia a dia tá subindo 3,14%. Ou seja, na prática, o que é que tá acontecendo aqui? Ó, eu tenho 1,4% de ganho menos 3,14% de perda. Então, eu que tô investindo na poupança, eu estou perdendo 1,74% ao ano. Eu tô perdendo esse dinheiro investindo na poupança, tá? Por quê? Poxa, Vinícius, eu não tô ganhando 1,4% não, tu tá perdendo. Porque por causa da inflação, o teu dinheiro tá perdendo valor. Cada vez ele compra menos coisas. Como ele compra menos coisas, tu pode ter um número maior, uma quantidade de dinheiro que tem um número maior. Mas isso compra menos coisas do que anteriormente. Então, saiba, se tu investe na poupança, tu tá tendo uma rentabilidade negativa de 1,74%. Só que qual é o grande motivo pelo qual as pessoas investem na poupança? Qual é o grande motivo pelo qual 65% dos brasileiros investem na poupança? Ou melhor, deixa o dinheiro parado na poupança. Por que que tem 800 bilhões de reais investidos na poupança? Justamente pelo medo de perder dinheiro. Só que isso, foca comigo, isso não é incongruente? Se tu tem dinheiro investido na poupança hoje, por ter medo de perder dinheiro investindo, não faz sentido, porque tu já tá perdendo. Tu já tá tendo uma rentabilidade negativa nesse momento, entende? Então, por isso que cresce da importância tu colocar como prioridade 1, 2, no máximo 3 na tua vida, aprender a investir. Porque o teu dinheiro não se trata só de um número, uma quantidade de dinheiro que tu vai ter, se trata do teu futuro, tuas possibilidades, tuas limitações, como que vai ser o futuro da tua família, onde que tu vai morar, que tipo de viagem tu vai poder fazer, o que que tu vai ser, qual o nível de coisas que tu vai ser freado de fazer, ou o que vai ser possível tu fazer. Quando e se tu vai conseguir viver de renda algum dia, quanto tempo vai demorar pra chegar lá, todas essas coisas. Então, cresce da importância por quê? Porque tu tá perdendo dinheiro. Mas aí tu pode pensar assim, ó, tá, Vinícius, além disso, além de ter uma rentabilidade negativa, o que acontece? A poupança, não te esquece, foi o único investimento que já foi confiscado na história do Brasil. Então, poxa, eu deixo o dinheiro na poupança porque eu quero segurança, porque eu tenho medo de perder dinheiro, não faz sentido, não faz sentido. Tu precisa sair disso logo, obviamente, sabendo o que tu tá fazendo, tá? Mas olha só, poupança é esse o cenário, rendimento negativo de 1,74%, tá? Agora pode ser que talvez tu me diga o seguinte, não, Vinícius, para aí, eu já entendi que a poupança não é uma boa opção. Eu já saí da poupança, eu não tô mais na poupança. Sabe onde é que eu invisto? Eu invisto em previdência privada. Tudo bem, aí, o que eu fui fazer antes de gravar esse vídeo aqui? O que eu fui fazer? Eu entrei no site, tá, de um dos maiores bancos do Brasil, e aí eu peguei a rentabilidade média das previdências, tá? A gente tá no fim de outubro de 2020. Eu peguei a rentabilidade média das previdências privadas desse banco, tá? E eu peguei a rentabilidade média lá nesses 10 meses. Sabe qual é a rentabilidade média nesses 10 meses? Quanto que será que é? 3%, 4%, tem que ser acima da poupança, né? Tem um gestor de investimentos pegando meu dinheiro, investindo pra mim, tô pagando ele, tô pagando uma taxa pra ele. O que acontece? Qual a rentabilidade média nesses 10 meses? 0,8% durante os 10 meses. Vamos fazer uma continha assim? Poxa, se 0,8% dá a rentabilidade de 10 meses, 12 meses vai dar mais ou menos 1%. Vai ser 0,96, mas eu vou ajudar aqui, vou dar um empurrãozinho, vamos fechar em 1% pra facilitar a compra, tá? O que acontece? A rentabilidade tá menor que a da poupança. A da média das previdências privadas. Então, eu tenho 1% de rentabilidade. A inflação, que é o quanto aumenta de preço tudo que a gente consome no dia a dia, tá sendo 3,14% nos últimos 12 meses. Então, quanto que eu tô perdendo de dinheiro aqui? 2,14% ao ano. Ou seja, olha só, na poupança, tu tá perdendo 1,74% ao ano. Tá perdendo dinheiro. Na previdência privada, tu achando que tá melhor que na poupança, tu tá perdendo mais, 2,14% ao ano, tá? E aí tu pode me dizer assim, ó, não Vinícius, eu já sei, a poupança não é uma boa. Mas eu também sei que a previdência privada é furada. Por quê? Porque rende pouco, tá rendendo menos que a poupança na média. Tem altas taxas, tem taxa de entrada, tem previdência que tem taxa de saída. Quando tu começa, já tem que começar pagando taxa. Quando sai, tem que pagar taxa pra sair. Parece que é pedágio. Pra ir em vir, tem que pagar taxa. Tem que pagar taxa de administração. O quanto tu paga pro gestor administrar o teu dinheiro, ele tá rendendo menos que a inflação. Tem um monte de taxa que ainda corroem ainda mais a minha rentabilidade. O que acontece? Sabe onde é que eu invisto, Vinícius? Eu invisto no CDB do banco. Sabe onde é que eu invisto, Vinícius? Eu coloco meu dinheiro, sabe onde? Na Nuconta, lá na Nubank. Sabe onde é que eu coloco meu dinheiro, Vinícius? Na LCI do banco, na LCA do banco. Sabe onde é que eu coloco meu dinheiro, Vinícius? Eu deixo tudo no Tesouro Selic. Um dos três tipos de títulos públicos que existem no nosso país. Que é o investimento mais seguro que existe, sim, no nosso país. E o que acontece? Em todos esses casos aqui, claro que vai variar. A Nuconta vai ter a mesma rentabilidade do Tesouro Selic. Que é de 1,9% ao ano. O CDB, se ele render 100% do CDI, que é justamente o que é esse 1,9% ao ano hoje, ele vai render isso aí. Se LCI, LCA, que não tem pagamento de imposto de renda, render 85% mais ou menos do CDI, vai dar no entorno desses 1,9% aqui de rentabilidade nominal. Não de rentabilidade real. Tá? Então vamos calcular que tudo isso aqui, CDB, LCI, LCA, Nuconta, o dinheiro que está lá no Nubank, Tesouro Selic, todos esses investimentos rendam mais ou menos, tá? Não vai mudar tanta coisa assim se render 130% do CDI. Vai mudar praticamente nada. Vai ser migalinha. Então, vamos adotar que a rentabilidade nominal, ou seja, aquela que aparece, aquele numerozinho ali que aparece pra mim, é de 1,9%. O que está acontecendo nesse cenário? Estou ganhando 1,9% ao ano de rentabilidade. Quando que foi a inflação, ou seja, o aumento dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia? Nos últimos 12 meses, 3,14%. Ou seja, estou investindo nisso, estou investindo em CDB, LCI, LCA, colocando meu dinheiro no Nubank, deixando parado na Nuconta, Tesouro Selic, qualquer uma dessas coisas, e eu estou tendo uma desvalorização de 1,24% ao ano. Então, olha só. A gente saiu da poupança porque estava perdendo dinheiro, estava ruim. Estava perdendo 1,74% ao ano. Aí a gente foi pra previdência privada. Poxa, um passo a mais, um passo além. Está perdendo mais, 2,14% ao ano. Aí a gente foi pro CDB, LCI, LCA, pra Nuconta, famosa, Tesouro Selic, está rendendo menos 1,24%. Consegue ver que todos os cenários são ruins aqui? E eu te digo que pode piorar. Sabe por quê? A meta... O que acontece? No nosso país tem uma coisinha que se chama taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros de uma economia. Essa taxa básica de juros é definida pelo Banco Central, que é essa tal de taxa Selic. Essa taxa básica de juros tem uma função. O Banco Central trabalha com um regime. Que tipo de regime? Não um regime de dieta. É um regime de metas da inflação. Então o que acontece? A inflação é o quê? O aumento do preço de tudo que a gente consome no dia a dia, na média. Pra uma economia crescer, pra um país ter crescimento econômico, o país precisa ter inflação. Porque senão é sinal que ele não está crescendo. Se não tem muita gente comprando produtos, os preços não aumentam. Se os preços estão aumentando de tudo que a gente consome no dia a dia, é sinal de que o mercado está aquecido, a economia está aquecida, as pessoas estão comprando bastante. E aí a economia está crescendo porque as empresas cada vez vendem mais, e assim por diante. Só que essa inflação não pode ser muito alta. Porque se ela for muito alta, corrói muito o quanto realmente vale o nosso dinheiro. Então o Banco Central do Brasil, ele trabalha com regimes de meta da inflação. O que é esse regime de meta da inflação? Pra cada ano ele tem uma meta. Por exemplo, pra 2020, a meta da inflação é 4% ao ano. Então o Banco Central vai fazer de tudo pra fazer com que a inflação chegue em 4% ao ano em 2020. Vai fazer de tudo. E ele já está fazendo de tudo. Por isso que a taxa selic está tão baixa. Porque quando a taxa selic cai, a inflação tende a subir. Então o que acontece? Ele está derrubando a taxa selic pra tentar estimular essa inflação, e a inflação subir pra bater nessa meta de 4%. Olha só. Se a gente chega a bater na meta de 4% ao ano da inflação, se eu estou investindo na poupança, eu vou ter uma rentabilidade real de menos 2,6%. Se eu estou investindo em previdência privada, eu vou ter uma rentabilidade real de menos 3%. Se eu estou investindo só no CDB do banco, na LCI, LCA, deixando meu dinheiro na Nuconta, no Tesouro Selic, quanto que está sendo a minha rentabilidade? Menos 2,1% ao ano. O que eu quero te mostrar com tudo isso aqui? Que tu continuar investindo somente nos investimentos mais conservadores é ruim. Não faz sentido tu continuar só nisso. Entenda, tu não investe na Bolsa, tu não investe na Bolsa de Valores, nos investimentos ali, não só em ações. Investir só em ações vai fazer com que tu ganhe dinheiro quando as ações sobem e percam, quando as ações caem. Tu vai ficar numa vida de tô rico e tô pobre, tô rico e tô pobre, tô rico e tô pobre, talvez fique 5, 6, 7, 8, 9 anos perdendo dinheiro com ações pra depois começar a ter alguma rentabilidade. Tu pode combinar os investimentos que existem na Bolsa pra tu conseguir estar sempre em alta, pra tu conseguir lucrar independentemente se as ações estão subindo, se estão caindo, não importa, tá? Mas o fato é que tu não investe na Bolsa por ter medo de perder dinheiro. Só que eu preciso te dar um aviso que talvez tu não saiba ainda disso, talvez esteja descobrindo agora. Se tu não tá na Bolsa, tu já tá perdendo dinheiro. Se tu não tá investindo em renda variável, tu já tá perdendo dinheiro. Só que, claro, tu ir, eu te digo, tem o primeiro estágio de erro. O primeiro estágio de erro vai ser tu continuar, lá com 100% do teu dinheiro na renda fixa. Esse é o primeiro estágio, porque é certo, tu tá perdendo dinheiro. A tua rentabilidade real já tá sendo negativa, tá? Qual é o segundo estágio de erro? Querendo, sabe quando a gente dá uma bola fora? Quando a gente tá conversando com uma pessoa, fala uma coisa, desliza, que não deveria falar, aí depois tu tenta enrolar e só piora a situação? Exatamente isso. É o segundo estágio de erro. Tu vai querer investir na Bolsa investindo somente em ações. E aí a gente entra num ciclo de queda das ações. O último ciclo de queda que teve início e fim começou em 2008, as ações começaram a cair, subiram um pouco, depois caíram, caíram, caíram até 2016. Início de 2016 voltou a subir. Mas de 2008 começou a cair, em 2017, no final de 2017, os preços das ações voltaram para o mesmo patamar. Foram nove anos e três meses. Nove anos e três meses que as ações demoraram para caírem e voltarem para o mesmo patamar. Então tu precisa, se tu quiser, tá? Tu não precisa fazer isso. Se tu quiser investir só em ações, invista só em ações, sem problema nenhum. Agora, se tu quiser, tá sempre em alta. Se tu quiser lucrar tanto quando as ações sobem, quanto quando elas caem, ou seja, investindo na bolsa realmente com previsibilidade, com mais segurança e assim com tranquilidade, tu vai ter que combinar esses investimentos. E aí tem investimentos que sobem em alguns momentos, tem investimentos que nesses mesmos momentos caem. Aí tem outros momentos que esses que estavam caindo vão começar a subir e esses que estavam subindo vão começar a cair. Combinando esses investimentos, aí sim, tu tem a possibilidade de estar sempre em alta. Mas o que eu quero deixar mais claro pra ti aqui? Olha só. Ponto número 1. Não fica só na renda fixa. Ponto número 2. Aprenda antes de ir pra renda variável. Porque algo que tá ruim, sim, pode piorar. Não quer dizer que tá ruim, que tu tá tendo desvalorização, que tá perdendo dinheiro continuando só na renda fixa, que tu não pode perder mais na renda variável. Se tu não souber lidar da maneira correta, tu pode perder mais dinheiro. Mas entenda, tu precisa te mexer. Alguma coisa tu precisa fazer. Poxa, qual o melhor momento pra eu começar na bolsa? Se eu tiver investindo só em um tipo de investimento, querendo ganhar dinheiro com um tipo de investimento, aí tu vai precisar ter uma bola de cristal pra conseguir prever o futuro ou ficar aceitando que tu pode só ter rentabilidade daqui a 10 anos. E tá tudo bem. Se tu quiser isso, vai em frente. Agora, se tu tá investindo em investimentos negativamente correlacionados, ou seja, quando um tá subindo, o outro tá caindo e vice-versa, tem essa combinação, aí não importa o momento que tu começa. Porque tu sempre vai ter, vai tá um caindo sim, vai tá o outro subindo. Se tu aplicar todas as técnicas, tu vai colhendo o lucro daquele que tá subindo e comprando mais aquele que tá caindo, e assim cada vez tu vende o que tá mais caro e compra o que tá mais barato. E assim tu potencializa a tua rentabilidade no longo prazo. A única coisa que eu sei é que se vendo que tu tá perdendo dinheiro investindo na poupança, investindo em previdência privada, em CDB, Tesouro Selic, LCI, LCA, no Contra, se tu investe em algum desses lugares aqui, por exemplo, teria outros investimentos que eu poderia ter mostrado aqui, mas a gente ia passar a noite inteira falando sobre isso. Mas em tudo isso aqui, que é onde tá a concentração da maioria do dinheiro das pessoas que investem, se tu tá nisso aqui, tá vendo que tá tendo rentabilidade negativa e não vai te mexer agora, eu não sei quando é que tu vai te mexer. mas se liga no seguinte, a tua rentabilidade não importa, tá? O que importa é a tua rentabilidade real, aquela que tá acima da inflação. Por isso que também é interessante investir uma parte do teu dinheiro em renda fixa. Só que não é de qualquer jeito em renda fixa. Quando eu falo renda fixa, não é na poupança, não é no... Pra ter uma noção, não tem um centavo em poupança, CDB, LCI, LCA, no conta, não tem, não tem nenhum centavo nisso. Um investidor sempre em alta foca só em títulos públicos e tem um tipo de título público que ele te garante uma rentabilidade acima da inflação, que é o tesouro IPCA+. Por isso que eu considero tão importante uma parcela do meu dinheiro tá lá e sempre tá lá, um pouco nesse tesouro IPCA+. Por quê? Ele é o único investimento que existe no Brasil que vai garantir que eu vá ter rentabilidade real positiva. Que eu vá efetivamente ganhar dinheiro investindo e não ter uma falsa ilusão de que eu tô ganhando dinheiro investindo. Agora a gente tá num cenário em que a taxa selic tá muito baixa e o dólar tá muito alto. Esse tipo de cenário é propício pra gerar uma grande inflação pra daqui a um tempo. Não tenho certeza se vai acontecer. Não tenho certeza de nada que vai acontecer a partir de hoje e nem quero tentar ter certeza porque isso é por ilusão. Por isso que eu me exponho aos investimentos de forma a lucrar em qualquer cenário. Não fico tentando adivinhar o que é que vai subir o que é que vai cair. Eu sei que eu não tenho bola de cristal. Eu conheço o meu lugar no mundo. Eu sei que eu não consigo prever o futuro. Eu não fico tentando loucura. Entende? Mas uma parte do meu dinheiro tá nesse tesouro IPCA+, porque ele vai me garantir uma rentabilidade acima da inflação. Eu tendo uma rentabilidade acima da inflação eu consigo enriquecer no longo prazo. Só que olha só. E por que que cresce de importância esse tesouro IPCA+, tá? E estude antes de colocar um centavo lá. Não tô te recomendando investimento aqui. Tô dizendo que eu sempre tenho. Mas é o seguinte. Quando a taxa selic tá baixa o dólar tá alto esse momento é propício pra a inflação estourar daqui a algum tempo. E pode ser que a gente realmente conviva com o período de inflação de 5%, 10%, de 15% ou até mais daqui alguns meses daqui a alguns anos a gente não sabe. Pode ser que isso não aconteça. Mas isso pode acontecer e porque assim os ingredientes pra isso acontecer já estão na mesa. Sabe? Só falta ligar a panela e aquilo começar a ferver. É isso que falta. Tá? E aí se a inflação for de 15% por exemplo em um ano e tu tiver um rendimento de 12% não adianta 12%. Tu perdeu o dinheiro investindo. Porque tudo subiu 15% e o teu dinheiro subiu 12%. Se a inflação for de 30% não adianta tu render 25%. Tu perdeu o dinheiro investindo. Entende? Então tu sempre tem que te proteger desse monstrinho chamado inflação. E se tu tá na renda fixa somente até hoje quer dizer que tu já tá perdendo dinheiro. Tu não tá conseguindo render acima da inflação. Então cresce da importância tu focar em realmente conhecer uma estratégia que faz sentido pra ti e essa estratégia esse método que é um caminho tu seguir ele e adotar ele porque dessa maneira tu vai conseguir ter resultado na bolsa de valores. Se tu investir a Deus dará seguindo recomendação sem saber direito o que é que tá fazendo aí não tem jeito. Aí é muito mais difícil não vou dizer que tu não vai conseguir ter resultado mas resultado consistente no longo prazo é muito difícil tu ter sem método sem caminho claro a seguir. Certo gente se tu realmente curtiu esse vídeo se esse conteúdo te ajudou se tu aprendeu coisas novas aqui se isso que tu aprendeu aqui merece ser compartilhado com outras pessoas faz o seguinte agora aqui embaixo tem um botão de curtir like gostei coraçãozinho clica nesse botão aí sabe por quê porque outras pessoas não teriam acesso a esse conteúdo se tu não estivesse tomando essa ação agora porque é assim que as redes sociais funcionam elas distribuem quanto mais movimentação e engajamento tem mais elas distribuem para outras pessoas então tu vai ajudar mais gente e se tu conhece pessoas que realmente vão ser ajudadas por esse conteúdo pegue e compartilha direto manda em grupos do whatsapp só não deixa essa mensagem morrer aqui tá bom aproveita e me segue no instagram meu instagram é arroba marinovinicius tudo junto arroba marinovinicius porque toda quarta-feira às 19h27 rola uma live no meu instagram que é a consultoria gratuita nada mais é do que uma live de perguntas e respostas que eu faço com quem está ao vivo ali comigo dessa forma eu consigo ajudar te ajudar se tu tiver presente lá a realmente superar os obstáculos que tu está enfrentando naquele momento e quem sabe te deixam empacados no mesmo lugar tá além disso se tu quiser emergir nos meus conteúdos receber sacadas exclusivas de forma praticamente diária conteúdo que não vai pra nenhuma outra rede social faz o seguinte entra no meu grupo no telegram que se chama galera sempre em alta pra lá eu não preciso de iluminação de câmera microfone nada disso com isso eu mando áudios como eu mando áudio eu consigo mandar muito mais conteúdo que eu não consigo enviar pras outras redes sociais sacadas realmente do campo de batalha da prática que vão somar pra tu conseguir tá sempre em alta lucrando tanto quando as ações estão subindo quanto quando as ações estão caindo tá pra tu entrar nesse grupo é muito simples aqui embaixo se tu tá me assistindo pelo youtube na descrição tem um link tá se tu tiver me assistindo pelo facebook o link vai estar nos comentários se tu tiver me assistindo pelo instagram o link vai estar lá no meu perfil no instagram arroba marinovinicius clica no link que tá lá em telegram depois entrar no canal ou join channel e pronto 100% gratuito tu vai estar dentro da galera sempre em alta é isso aí a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais a gente se vê no próximo vídeo